A sétima caminhada pelo fim da violência contra mulheres e meninas foi organizada pelo grupo Mulheres do Brasil e contou com a participação de entidades de classe e da população em geral A cada três minutos uma mulher é agredida e a cada dez uma mulher é morta por feminicídio Então o grupo Mulheres do Brasil já há sete anos promove essa caminhada que é global Identificar as diversas formas de violência é um dos meios de atuar no combate e todo cidadão tem o dever de denunciar Você conhece uma mulher na situação, primeiro dê apoio a ela, demonstra que ela não está sozinha Segundo, denuncie, denuncie pela vítima se você sabe que isso está acontecendo A caminhada foi realizada simultaneamente em 43 países e aqui no Brasil em mais de 400 cidades A violência contra a mulher é considerada pela Organização das Nações Unidas como uma pandemia global e com índices alarmantes Segundo um relatório da ONU, em 2021 mais de 81 mil mulheres em todo o mundo foram assassinadas A neurocirurgiana Moura participou de um estudo que acompanhou vítimas de violência doméstica E ela fala das sequelas das agressões Dentre as sequelas lá, no momento letais, que é uma hemorragia intracraniana, subdural, extradural A pessoa também pode desenvolver sequelas crônicas que muitas das vezes a sociedade desvaloriza Por exemplo, a dor de cabeça crônica Porque uma pessoa com muita dor, ela vai ficar prejudicada no raciocínio, ela vai ficar prejudicada nas suas ações cotidianas Como epilepsia também, né? E depressão, ansiedade Em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, uma mulher foi assassinada com 26 facadas Câmeras de segurança mostram quando Elda Pereira da Silva foi perseguida e atacada no meio da rua pelo marido O homem foi preso horas depois A morte de Elda eleva para 56 o número de feminicídios registrados apenas este ano em Goiás A vice-prefeita eleita de Goiânia alertou para a necessidade de criação de uma rede de apoio Ainda mais estruturada para atender as mulheres vítimas Com a ideia da implantação da rede de apoio e proteção à mulher A intenção é que a gente faça um trabalho preventivo Prevenindo essa violência, atuando na educação, já com crianças Trabalhando todos os grupos, não só a questão das mulheres e meninas Mas também os homens, né? Os homens também precisam aprender desde criança Que eles não devem praticar essa violência, né? Que eles não devem praticar essa violência, né? Que eles não devem praticar essa violência